Música As regiões oeste e noroeste paulista são banhadas por quatro grandes rios. Ao norte, o Rio Grande, que faz o limite territorial entre São Paulo e Minas Gerais. Cortando o estado de leste a oeste, o Tietê. E ao sul, na divisa com o estado do Paraná, o Paranapanema. Todos deságuam no Rio Paraná. Nesse mar de água doce, são centenas de afluentes que completam a bacia hidrográfica. Uma vastidão hídrica que abastece também municípios como fonte hidrelétrica. Olhando pela superfície, a água parece mesmo não ter fim. Mas mergulhando nas ações do tempo e do homem, é possível enxergar aspectos que impactam nesse ecossistema. E é justamente nos recortes de água menores que os problemas da expansão urbana e das atividades agrícolas ficam mais evidentes. E se engana quem pensa que a poluição é o pior deles. Sem a preservação ambiental que cerca os cursos d'água, como as matas ciliares, em pouco tempo o resultado é o assoreamento. As erosões também são responsáveis por acabar com nascentes e levar grandes volumes de sedimentos prejudiciais para o leito dos rios. Para conseguir defender as fontes hídricas, evitando a extinção, é preciso se aprofundar. Ações isoladas de preservação e recuperação, apesar de serem importantes, não bastam. Especialistas pontuam que parcerias público-privadas devem ser estimuladas. Para entender, por exemplo, como os rios menores são essenciais, é só olharmos para dentro de casa quando abrimos a torneira. O chuveiro, para abastecer a cidade, há um complexo trabalho para a captação da água. Prudente, por exemplo, depende majoritariamente de uma fonte hídrica que está a mais de 40 quilômetros aqui do centro urbano. Por conta disso, foi preciso investir em toda uma infraestrutura, mais precisamente uma adutora, que está lá no Rio do Peixe. São constantes trabalhos de manutenção e renovação para garantir que o recurso natural chegue à população. 70% da água captada em Presidente Prudente é proveniente do Rio do Peixe. Os demais 30% do Rio Santo Anastácio. Nós temos também o balneário da Amizade, que é utilizado em situações emergenciais. Por isso, a fundamental importância é preservar os nossos mananciais e os nossos rios. Outros municípios importantes da região também dependem dos rios para garantir o abastecimento da população. Em Arassatuba, 90% da água que chega às torneiras vem diretamente dos rios, inclusive do Tietê. Aliás, Arassatuba é a única cidade não ribeirinha a captar água do maior rio do estado para o abastecimento das residências. Em Rio Preto, a participação do sistema hídrico no abastecimento é menor, mas também é fundamental. Atende a 20% da população. Em todo o estado, os rios são essenciais para garantir a água nas torneiras. Em São Paulo, 85% do abastecimento das nossas cidades vem dos rios e reservatórios. Os outros 15% vêm das nossas águas subterrâneas. Portanto, nós trabalharmos para preservar os recursos hídricos dos nossos rios, reservatórios, nascentes, é uma condição fundamental para que nós possamos ter água com quantidade e qualidade adequadas para hoje e para o futuro. É por isso que proteger todo o ecossistema, garantindo preservação das nascentes e afluentes e estimulando a cultura da economia de água, será possível manter eterna toda essa fonte de vida e de beleza que se espalha pela região. Legenda Adriana Zanotto